Hoje aqui no Minecraft, vimos jogar aquela addon de Dragon Ball que tem os modos mais irados de todos. E bom, pra saber qual modo você vai pegar, tudo depende da sua sorte. Claro, que cor você acertar nessa roleta grandona aqui. Cada cor dessa roleta representa uma porta diferente. E bom, atrás de cada uma dessas portas, tem um baú. E dentro dele, bom, um móvel. Mas claro, as coisas aqui nunca são tão fáceis, né? Você vai ter que tentar acertar essa roleta enquanto você está cego. E bom, a cor que você acertar cego, terá a cor da sua porta. Ah, acertei o rosa. O homem. E pra batalhar contra mim aqui, hoje eu trouxe o Krinzo. E bom, é um vira-lata. E o Pablo, que tá ameaçando o Krinzo, eu acho. Não sei o que ele tá querendo fazer. Hoje vamos ver quem é o mais forte de Dragon Ball. E acredita em mim, né? Essa addon tem muita coisa. Tipo um Gohan Beast, ou sei lá, um Gogeta Black. Ou até um Moro Distinto Superior. Vai ser bem irado. E aí, preparados então? E aí, qual foi, Krinzo? Olha. Qual foi? Pegaram a armadura por quê? O que que ele pegou? A armadura é essa cara? Tava no baú, tava no baú. Tava no baú, tava no baú. Tava no baú, onde? Tava no baú, onde? Oi, Pablo, já sabe, né? Já sabe, né, filho? Vai. Já sabe, né? E aí, rapaziada, qual foi o foco? Já sabe, né, Pablo? Já sabe, né? Vai pegar aí, Pablo. Vai pegar aí, mano. Vai pegar aí, mano. Toma. Nossa, Sniper de Elite. Meu Deus do céu. O homem é um Sniper de Elite, não tem como. Caraca, o cara só pegou a roupa ali. Toma. Toma. Tudo que vai, volta, né, Pablo? Obrigado, né? Cadê tu vem? Aparece aí. Aqui, ó. Vai. Bem corretinha. Toma. Nossa! Nossa! Que isso? Ô, você tava com um monte de roupa, hein, mano? O que? Não, mas eu tava no baú. É, então, tu pegou todas, arranja pra nós, então. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Foi justo, né, cara? O Pablo vai ter que ficar sem. E aí? Não, não, não. Qualquer da fita, mano? Cara, inimigo do Pablo. Cara, inimigo número um do Pablo. Mano, eu tenho certeza que tinha três roupas, mano. Três vestimentas. Não tinha mais. Toma aqui, ó. Se isso te conforta, aqui, ó. Não, 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 não. Isso vai dar mais armadura pra ele do que pra nós, ô imbecil. Ah, sério? É óbvio que é sério. Nossa, é só a roupa. O dele é armadura, né? Nossa, mas olha como é que ele fica. Quantos armadura tu fica, Pablo? Mano, fica com dois negocinhos só, mas tá suave, galera. Ah, tá a mesma coisa. Ah, tá a mesma coisa. Bom, como eu ganhei, eu sou o primeirinho. Posso ir lá, deixa eu só, né? Pegar aqui meu pão. Cara, será que... Eu vou testar. Tipo, pode parecer algo muito imbecil, mas eu vou testar. Branco! Não, não, não. Imagina. Rosa, já acertou, filho. Acertei o rosa? Então, é isso que eu queria testar. Eu quero ver se, tipo, vai fazer sentido. O que eu tô pensando. Vai lá, vai vocês. Agora é eu, né? Deixa eu amarrar aqui no meu, pá, ok. O que é isso, Pablo? Nossa senhora, vamos querer subir, vamos querer subir. Não, rapaz, eu tava brincando, tava brincando. Aqui, ó. Boa, acertou o grisinho. Amarelo. Amarelo? Amarelo, filho. Aí, rapaziada. Nossa senhora, o cara, a primeira flechada, ele deu lá do outro lado. Essa cor aqui é o quê que eu não consigo ver? Marrom? Marrom? Ah, tá. Tem marrom, branco, vermelho. Hum, tá bom, tá bom. Peguei a visão. Não, não peguei a visão, porque eu tô cego. Agora você não pegou a visão nenhuma. Marrom. Mano, ó, vamos lá. Por que você acertou o amarelo? Fala aí. Gostou do amarelo? É. Porque, mano, tá ligado, né? Ah, tá. Tá ligado. E você, por que você foi no marrom? Eu não sei também, eu só quis. Então, eu fui no rosa pelo motivo. É isso aqui mesmo. Black Rosé. Rosé. GG, rapaziada, vamos quitar. Qual é o medo? E você pegou o quê? Mano, esse é... Caraca! Olha, agora é uma batalha boa, hein? Primeiro que você, tipo, é como se fosse o primeiro deus saiyajin. Você é o Freeza na forma mais forte dele. E eu sou o Goku Black, se tiver assistindo superior. Cara, a batalha vai ser muito boa. É uma batalha que a gente nunca veria. Calma aí, calma aí. É aqui mesmo? Não, claro que não. A gente tem amarelo lá fora. Ah, tá. Você é vera? Eu pensei que você é vera já. Não, 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 não. É aqui mesmo, sim. Tu, 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 tu. Já começa a te falar. Ô, Pabllo. Não, aí também não, Pabllo. Não, aí também não, Pabllo. É, Pabllo. Tem um negócio aqui fora, cara. Um baita de um lugar gigantesco pra gente batalhar. Caraca, eu tenho speed pra um caramba. Vocês têm vida full? Ah, tá carregando. Eu tenho regen. Mas bom, a gente pode resolver isso. Pronto, todo mundo com vida full? Todo mundo, todo mundo. Vai. Ah, agora tá justo então. Cara, o tamanho dessa arena. Vamos lá. Um, dois, três e... Valendo. Tá, como é a cada três minutos eu vou me esconder. Pabllo, não vem. Não é a cada três minutos. Não, não... É bonita, mano. É bonita, mano. Não seja burro. Não seja burro. Ué, por que não seja burro? Como assim? Eu tô te matando. Eu tô me se comprando. Então, eu tô me se comprando, Paulo. Eu nem sei onde vocês estão. Eu nem sei onde vocês estão. Ele tá aqui atrás. Ele tá aqui atrás. Eu tô indo no início aqui, mano. Tá aqui dentro da... É, se tu não é entrada? Aham. Se tu não sair correndo de um Black Free, tu já sabe quem é. Meu Deus. Ele é muito forte, ele. Ele é muito forte, mano. Mano, onde vocês estão? Aqui não entra, né? Aqui fora, mano. Aqui no portão, mano. Ah, tá aqui. Eu já tô morto, já, mano. Já tô morto. Eu sou forte. Vem aqui, mano. Perto dele. Dá um tapa aqui, dá um tapa aqui. Nossa senhora. Eu sou o Goku do superior, né, irmão? Goku Black. Eu tenho que ser forte. Eu também da dona, pelo menos? Dá. Óbvio que dá. Você é bem forte. É, tipo, bem, bem forte mesmo. Só que eu tô tentando te arrancar crítico. Nossa, tu é bem forte, mano. Então, tua roupa dá uma lagada pra mim. Nossa, já era forte. Cara, você ficou com o coração aí, mano. Mano, fiquei com duas barras. A questão é, quem será que era mais forte? Eu ou você? Vamos ver. Vamos ver, tipo, que eu fiquei bem curioso. Equipo teu de novo aí, vai lá. Vai, me dá um tapa. Eu te dou um tapa. Vai, me devolve um tapa. Vai. Vai lá. Continua. Vamos ver quem é mais forte de nós dois. Pode ir, né? Ainda tô com bastante vida. Também tô. Beleza. Vai. Continua. Vai. Acho que é tu. É tu. Caraca! Ô, então o Black Freeza seria mais forte do que o Goku Black em estilo superior. Mas, lá é pro pouco, tá? Fiquei com três corações. Cara... Ah, a gente é bem um parecido com o outro, né? Só o Pabu. Só o Pabu, que era coitado. Só o Pabu, que era um coitado. Ô, a gente pensou que o Super Saiyajin Deus lá seria um absurdo, velho. A gente não sabia que você seria uma... É, sabe? Isso aí mesmo que você... Uma lindeza. Fala lindeza, mano. Não, será bem. Nem lindeza era. Bom, eu sou o primeiro. Já foi rosa, amarelo e marrom. Nossa, eu nunca cano imaginar que o marrom ia ser Black Freeza. De verdade. Então, nem eu. É porque eu fui no rosa porque eu pensei que era alguma coisa com o Goku Black, tá ligado? Algo do rosê. Nossa, mas agora eu tô meio confuso. Sobrou vermelho, azul, laranja... Mano, é muito confuso se você parar pra pensar. Eu acho que já sei quando eu vou. Então, eu tô tentando usar 100% do meu QI, cara. Fui no azul, né? Azul. Bom, é o Blue. Pode ser que seja o Blue. O Blue no mínimo é. O Blue no mínimo é, tá ligado? Eu vejo pra você. Pode ficar suave, parceiro. Não, 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 não. Só da minha porta. Eu vou no laranja porque eu não sei... Opa, não é o Blue. Laranja. Não é o Blue, meu. O meu não é o Blue. Meu não é o Blue. Meu não é o Blue. Eu fui no laranja porque, tipo assim, o Red pode ser o God. É, se o Red for o God é muito bosta. Boa, parabéns. E o... Foi no vermelho, né? Foi no vermelho, né? O Rogério foi no vermelho, eu errei. Não, tá bom. Eu só vou pensar assim. O meu não é também o que eu pensava. O senhor não é o que você pensava. Então, olha o que o meu é. Tá. Moro. O Moro é o Distinto Superior. O Super Saiyajin Rosé, rapaziada. O que? Super Saiyajin Rosé? Aham. Pode vir, tá? No vermelho? No vermelho, tá, papai? O Gorrabiche. Nossa, então não tem nada a ver, mano, a cor. Ah, a gente só pensou que era uma nada mais grande. Nossa, a gente só foi engana... Mano, eu tô Distinto Superior, pelo menos. O meu é o Moro Distinto. Só que ele é muito bosta. Comparado ao meu Goku Black. Comparado ao anterior de vocês, isso é mais forte? Comparado? Eu acho que... De vida, mano. Eu acho que o meu tá... Tá, tá, tá no mesmo nível, mano. Nossa, eu tô na merda total. Ai, meu Deus. Preparados, senhores? Preparados, mano. Um, dois, três e vamos. Vai querer ver em mim agora, Pablo? Não, não. Tô suado, Percebo. Acho bom, né? Vai. Você é você mesmo, vem. Celo, quem é esse cara aqui, mano? Certeza que eu vim. Isso é eu. O que? Isso é eu. O cara tá falando que sou eu, mano. Quebrou armadura já, me respeita. Quebrou armadura já, Chifrudo é você. E literalmente, Chifrudo é você mesmo. Nossa, eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco, mano. Caraca, eu sou muito fraco. Cara, eu era muito fraco. Caraca, eu era... Nossa senhora. Caraca, eu era muito fraco. Ué, Pablo, você comemorou tanto, mas você não ganhou nenhuma. Mano, ele me tirou dois. Eu matei, mano. Eu matei meu álbum. Chifrudo, hein? Ele me tirou dois, vai te dar. Só pra avisar, tá? Nossa. Caraca. Ô, você tem noção que ele não ganhou nenhuma? Tipo, afinal, ficou eu e você. Porque só tem duas partas restantes. Eu ganho uma, você ganho uma. Nossa, vai embora. O Pablo não conseguiu ganhar uma. O Pablo não conseguiu ganhar uma. O cara ficou aqui pra fazer a graça. Ah, Pablo, foi legal. Mano, foi legal a sua participação no PVP, cara. Boneco de pancadas. E aí, Pablo? Ô, Pablo, verdade. Você não pode mais jogar, né? Tu perdeu já, não é? Não posso, mano. Não posso jogar, mano. Então, você quer ver pra gente se vai dar PVP? Vê as duas partes que restaram. Ah, é, vai, vai. É a branca e a roxa, né? Tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui. NU! Tá, ok. É a branca e a roxa, né? Aham. Mano, mas não, não, não. Vai ter PVP não, mas não vai ter PVP não. Não vai ter PVP não, mas não vai ter PVP não. Não vai ter PVP não, mas não vai ter PVP não. Já sabemos qual era melhor. Já sabemos. Já sabemos qual é a melhor. Fala, Cris. Tu ganhou ser o primeiro. Eu vou mirar no botão. Não, pode ser psicologia reversa. E aí, Cris? Eu vou mirar no botão. Eu vou muito mirar no botão. Eu não confio. Eu não confio no Pablo, não confio no Pablo. Então eu vou no branco. Mais pra cima. Muito pra cima. Não tanto. Pra esquerda agora. Pra esquerda, mais pra esquerda. Esquerda, mano. Boa, você acertou o roxo. Valeu. Pode sacaná-se. Pode sacaná-se. Ai, caraca, Pablo. É forte, né? Eu falei, eu falei. Que isso? Agora eu sei porque ele falou do outro. Mano, o outro é o quê? É nada? É o seu ar de griso. O outro é nada? Não, não, não. É um fortinho, mas sei lá. Não tem forma. Sacaná-se. Ego superior. Ah, que é o Ego? É. Não é, mano. Não é, mas não é tão forte. Caraca, dá uma briga. Oxe, mas dá uma briga igual, mano. Eu pensei que o roxo era uma bosta, é claro. O poder de um Akaixin, do outro lado o poder de um destinto que é de um anjo. Nossa, epa, nos trolou. Nossa, eu pensei que o branco era muito bom perto do rosa, do rosão do roxo, mano. As vezes que ele falou, parecia que, meu Deus, era um Kuri. Eu pensei que o roxo era tipo, sei lá, um Yantia, tá ligado? E o branco tinha, sei lá, um deus de todos. Preparado, então? Total, mano. Um, dois, três, e vamo. Cara, isso aqui não parece ser forte. Eu vou essa vitória pra casa. Isso aqui não parece ser forte. Não, tapa. Não é nem um pouco forte. Imagina. Nem um pouco forte. Nem um pouco forte. Imagina. A gente tá dando, pelo menos? Óbvio que dá. Imagina, isso aqui não parece ser muito forte. Vou ter que combar mais, hein? Nossa, aqui não parece ser nada forte. Nossa. Caraca. Nossa, ele é muito fraco. Caraca. Caraca, eu fiquei com uma ótima e eu entrei em coração. Nossa, era muito, mas era muito mais fraco. Caraca, papo, o que é isso? É óbvio. Ó, vamo ver, vamo ver. Vamo testar. Vamo testar. Vá lá, vá lá. Me dá um tapa. Calma aí. Vem aí. Tá. Vai, vem. Nossa, você tira de dois em dois de coração. Não, de quatro. Falei errado. Vá lá. Continua. Tô indo. Não dá. Você tira uma hotbar por tapa, mano. Sério? Nossa, eu ainda tô com três, quatro hotbar ainda. Nossa, mano. Que é isso, papo? Nossa, senhora, papo. Que é isso, papo? 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 Que inimigo do teu bolso, cara? Ah, cara. Mano, eu fui no branco moendo pensando que ia ganhar. Eu perdi por conta de você. Ah, o cara te enganou, mano. Ah, eu vou te matar. Volta aqui. Não, pera aí. Agora sim. Eu vou te matar. Volta aqui, que agora eu tô te chico do meu coleque. Você me enganou, maldito. Você me enganou, maldito. Eu pensei, eu pensei, mas eu pensei. Tu me enganou, tu pensou muito errado. Tu me enganou, maldito. Eu pensei que eu tava vindo muito certo. E aí, Cris, eu achei que eu me ajudei aqui, Cris. Me ajudei aqui, Cris. Obrigado. Não, não, eu tô aqui sem vira. Eu tô aqui sem vira. Cara, eu nunca mais confio no Pablo com Dragon Ball, cara. E todo mundo pensando que o branco era muito ótimo. Descobrimos que o branco era o mais fraco.